Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar pra vocês um produto da X11 que foi fornecido pela KM Motoshop e que eu vou testar pra vocês a partir de hoje então eu vou fazer o Displastification pra mostrar pra vocês esse produto que é um hard case é uma mochila hard case da X11 muito, muito útil, muito legal a Kari pediu pra eu testar e não só vou testar, como vou usar vou mostrar pra vocês como isso aqui é útil no meu dia a dia como isso aqui vai ser interessante principalmente com motos que não tem bagageiro pra você que não quer usar bagageiro muita gente que prefere não instalar bagageiro não instalar bauleto ou até alguns tipos de moto que não se adequam a isso tipo moto esportiva, naked, moto custom então, esse hard case aqui é uma solução muito interessante pro dia a dia então vamos desplastificar isso aqui vamos lá eu não trouxe a faca do Rambo porque eu acho que não precisa também vamos lá, vamos pegar aqui vamos tirar do plástico e tem algumas coisas bem legais nessa mochila tá aqui, X11 adoro essa marca vocês sabem que eu uso há mais de 5 anos as luvas é uma marca que eu tenho muito apreço e confio demais nessa marca recentemente eu fiz uma viagem pra Aracaju em torno de 360km ida ida e volta da 720km em torno de 720km porque mais porque eu rodei na cidade enfim e fui com uma jaqueta Parca X11 excepcional a X11 cada vez mais aumentando a tecnologia dos seus produtos a qualidade dos seus produtos e vocês vão ver mais um produto que eu vou usar da X11 e que vocês vão achar lá na KM Motoshop com desconto pra inscrito tá entre em contato com o pessoal da KM vou deixar aqui na descrição os contatos manda o WhatsApp ou então liga pelo WhatsApp eles atendem ou manda mensagem pelo Instagram tá quem me acompanha lá no Instagram arroba Chico Sepúlveda vê lá as postagens que eu faço das promoções da KM Motoshop vamos lá isso aqui é um hard case o que é hard case pra quem não sabe isso aqui é rígido tá é rígido você tem uma mochila tamanho convencional como vocês estão vendo aqui é uma mochila normal só que ela tem essa parte superior aqui rígida de um material mais rígido eu sinceramente não sei que material é esse mas é bem rígido mesmo e é um tamanho de mochila convencional que dá pra você colocar um laptop vamos abrir aqui é a primeira vez que eu tô tendo contato com essa mochila na realidade não é a primeira vez assim que eu tô é a primeira vez que eu tô mexendo nela mas a Karine já me mostrou lá na KM essa mochila aqui ela tem algumas coisinhas interessantes então deixa eu tentar desengatar isso aqui aqui já desengatei vocês vão entender por que isso aqui ó por que que tem essa fivelinha aqui vamos abrir pra vocês verem tem um strapzinho aqui que tava do lado de fora vamos abrir bom isso aqui vem nela isso aqui vocês vão entender o por que que tem isso aqui ó deixa eu mostrar aqui ó e aí o que que vem nela deixa eu separar aqui isso aqui é uma das coisas mais interessantes dessa mochila que é um suporte de capacete eu vou mostrar já já tá capa pra chuva então lá vem uma capa pra você colocar pra cobrir pra ficar mais ela é resistente a chuva mas com essa capa aqui aumenta a resistência a chuva bem legal né então dá pra você fazer seu seu uso diário inclusive sob chuva chuva intensa você tem essa proteção aqui nela que é resistente e essa capa que vem com ela o que mais bom olha que legal aqui acesso pra laptop você tem um acesso legal pro laptop acho que até 15 15 polegadas vai tá normal convencional igual toda mochila e aqui você tem os suportes você tem aqui é você pode colocar celular deixa eu ver aqui deixa eu tentar achar aqui o zíper tem aqui um zíper ó olha que legal você botou o celular isso aqui você coloca canetas tem uma parte pra você colocar canetas deixa eu ver aqui se tem mais coisa eu vi que tem uma coisa aqui pra você colocar eu acho que o celular você coloca aqui e aqui tem um negócio de fone de ouvido que você pode botar e ouvir música deve ter algum orifício aqui aqui ó você pode colocar o teu celular aqui dentro ele fica protegido e com esse orifício aqui você coloca o seu headphone né seu fone de ouvido seu fone de ouvido e aí com o celular aqui protegido você não vai ter problema aí de molhar o celular e tal isso aí tem nas mochilas convencionais tem essa parte com zíper e você tem uma parte muito ampla aqui dentro olha quanto espaço cabe muita coisa tá e o suficiente pra você que vai pro trabalho tá não precisa também levar muito peso mas é uma mochila que cabe bastante coisa e eu vou mostrar tá no meu dia a dia o que que eu levo dentro da mochila os meus documentos que eu sempre ando com documento papel as vezes eu vou pros ensaios eu coloco o tablet aqui então vai dar pra usar muita coisa eu coloco também o suporte do tablet pros ensaios então eu levo muita coisa então eu vou mostrar no dia a dia pra vocês o que que eu levo agora deixa eu mostrar pra vocês o mais interessante dessa mochila na minha opinião que é isso aqui ó deixa eu fechar na parte da da alça você tem esse engate aqui peitoral pra dar mais firmeza a mochila e você tem o acolchoamento deixa eu tirar aqui o engate peitoral você tem os acolchoamentos aqui ó essa parte acolchoada aqui acolchoada também e aqui são os engates pra colocar o capacete você tem três pontos de engate aqui aqui e na parte superior que vocês viram lá no início esse aqui então eu vou mostrar pra vocês como é o sistema de engate ah você tem na parte inferior também aqui aqui embaixo você tem também o engate pra manter o capacete preso agora é a parte mais interessante dessa mochila que é isso aqui ó ela vem com ela vem com esse porta capacete isso aqui é genial então você pode levar um capacete extra pra o garupa e você também pode botar o seu capacete se você saiu do teu trabalho você vai pra algum lugar fazer alguma coisa ao invés de você ficar usando o capacete no braço ou carregando o capacete na mão você vai colocar o capacete nessa parte aqui da mochila X11 então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o capacete fechado tá tá aqui o capacete fechado tá aqui os engates você tem os engates aqui você tem aqui quatro pontos não, quatro não tem mais um dois três quatro cinco seis vamos ver como é que é eu nunca fiz isso tá vamos ver como é que eu vou engatar esse capacete aqui ele já tem um formato deixa eu ver como é que é o formato aqui a frente do capacete onde é que eu coloco bom, vamos lá eu vou tentar aqui fazer porque é igual não, aqui é a frente eu vou tentar montar aqui na frente de vocês mesmo nunca fiz isso, tá vamos lá vou tentar colocar tá aqui capacete esse aqui é um capacete full face pra mostrar a vocês que dá pra colocar um capacete grande aqui tá aqui beleza agora vamos engatá-lo tá aqui o capacete agora a gente vai fazer o engate vamos ver se eu consigo fazer esse engate aqui vamos lá aqui um ponto eu tenho eu tenho esse ponto aqui e o legal é que esse engate ele gira né então você não vai ter tanta dificuldade de engatá-lo vou colocar o inferior e é bem bem rígido mesmo, tá e leve isso aqui é importante engatou e agora eu tenho esses dois engates eu tenho esse outro engate aqui eu já fiz o engate lateral o engate inferior vou fazer mais um engate aqui engatou deixa eu ver se vocês estão vendo estão vendo aqui tem esse ponto inferior engatou engatou pode ser que ele fique invertido eu tô achando que tá certo pode ser que que o ponto de engate esteja que essa parte aqui seja invertida a frente seja pra lá essa parte seja pra cá eu não sei ainda tá vamos ver se eu fiz direitinho ainda tem o último ponto de engate que tá aqui embaixo pronto capacete engatado preso e olha que legal galera olha que legal capacete fica fixo olha que massa olha que legal capacete tá fixo ó e você pode levar o capacete pilotando não tem risco de cair porque é muito bem feito esse engate ah outro detalhe as costuras são muito bem feitas bem resistente mesmo e isso aqui é mão na roda pra você que tem uma moto que não tem bagageiro você não tá afim de ter bagageiro né e lembrando isso aqui eu acho que dá pra colocar outras coisas que não sejam capacete ele é feito pra um capacete mesmo ah um detalhe interessante que não dá pra ver é acolchoado aqui essa parte aqui superior que passa pela parte de cima do capacete e a viseira do capacete é acolchoado exatamente pra não arranhar com atrito então é bem acolchoado mesmo na parte interior é como se fosse um um neoprene mesmo aqui é como se fosse não é um neoprene e é bem acolchoado pra não arranhar teu capacete então você pode colocar o melhor capacete aqui não vai danificar teu capacete e é isso essa mochila ah e só mostrando de novo mostrando de novo aqui a capa de proteção de chuva eu não sei se dá pra colocar com o capacete tá não sei vamos ver eu acho que não dá eu acho que não dá tá deixa eu tentar aqui é é ele ele não ele cobre só o capacete aí ficou assim ó ele não vai até lá embaixo então sem ela é feita pra colocar sem o capacete então você cobre só a mochila sem o capacete ou você pode só cobrir o capacete mas não não foi feita pra cobrir a mochila com o capacete ela foi feita pra cobrir só a mochila então tá aí pessoal deixa eu colocar pra vocês então tá aí caramba é muito legal pra mim isso aqui vai ser mão na roda pra quando eu tiver na iron que não tem bagageiro quando eu tiver na na cbezona porque elas não tem bagageiro então isso aqui é muito mão na roda mesmo até pra eu levar o capacete de santinha eu não vou precisar carregar e também quando eu for parar em algum lugar um outro lugar eu coloco isso aqui boto no engate isso aqui tudo vai dentro do capacete da mochila e lembrando a mochila também é convencional e o acabamento dela é muito bom pelo reforço nas costuras você percebe que é uma mochila que tem um reforço é ela vem com um strap desse aqui também pra você poder carregar o capacete olha que legal você pode carregar o capacete é fazer depois uma uma tipo uma alça pra você carregar teu capacete com isso aqui ó você pode carregar nesse nesse porta capacete aqui ele vira um uma uma mochilinha não uma mochilinha não uma sacolinha então você coloca esse strap aqui x11 e aí você pode carregar também no ombro legal né vem tudo isso aqui nessa mochila deixa eu tentar mostrar pra vocês a capa de proteção vou tirar aqui pra vocês verem tempo real sem corte mesmo pra mostrar como é fácil tirar tirei um vou tirar o outro aqui embaixo aí tirei pro outro lado e aqui vamos tirar o último ainda tem o de baixo vocês estão vendo minhas mãos bicolor por causa do solo aqui de salvador tá aqui e aí você tem um esquema que eu não sei ainda como é que é que depois eu vou olhar que você pode transformar isso aqui numa numa malinha ó você pode transformar isso aqui numa malinha mas depois eu vejo isso aí pra mostrar pra vocês agora não vou saber mostrar não mas tá aqui vem com esse strap aqui pra você colocar na proteção no suporte do capacete e vamos mostrar agora a capa de proteção de chuva vou colocar aqui pra vocês em tempo real ó colocou aqui em cima cobrou aqui embaixo e já foi ó protegido show ó protegida a mochila ó beleza pessoal tá aqui essa esse hard case né essa mochila hard case da X11 mais um produto de muito boa qualidade da X11 mais um produto que eu vou usar da X11 já uso jaqueta já uso luvas que vocês me veem todo dia usando as luvas da X11 e agora vocês vão me ver diariamente usando essa mochila tá se vocês tiverem interesse ou tiverem mais alguma dúvida em relação a essa mochila aqui coloca aqui nos comentários eu vou tirar dúvida eu vou começar a usar essa mochila e eu vou dizer pra vocês também durante os motovlogs eu vou dizer o que eu tô achando da mochila tá se eu achar algum ponto negativo vou falar pra vocês e também vou falar ponto positivo e negativo tá se eu achar isso podem ter certeza que eu vou falar mas pelo que eu vejo aqui muito bem construída costuras reforçadas esse suporte aqui é muito útil pra gente pra você colocar o capacete sem arranhar sem danificar o capacete e se você tiver interesse de comprar uma mochila dessa com desconto entre em contato com a KM tá KM tá vendendo essa mochila aqui eu não vou falar valor porque os valores mudam então esse vídeo vai ficar e se você quiser entre em contato com a KM e o MOTOSHOP eles vendem essa mochila eles enviam pra todo o Brasil e tem desconto pra inscrito é real tá pessoal desconto pra inscrito vale a pena mesmo que você pense ah mas eu vou pagar o frete bate um papo lá com eles tem negócio tem desconto eles fazem negócio e enviam pra todo o Brasil tá bom qualquer dúvida coloca aqui nos comentários que eu vou responder e durante os vídeos eu vou falando e dando e eu vou fazer um outro vídeo dando o meu veredito dessa mochila tá certo muito obrigado a X11 por fornecer essa mochila muito obrigado a KM por fornecer essa mochila é obrigado caro e valeu e é isso aí pessoal beijo pra vocês até amanhã e é isso aí e é isso aí e é isso aí e é isso aí